A minha mãe está sempre a dizer, Pedro, vai dormir, como se eu ainda fosse virgem. Pois bem, mãe, eu faço sexo e para o provar vou ficar 100 horas sem dormir. Ah, pá, isso é pouco. 100 horas, quanto é que é? Quantos dias dá? São, pá, aí uns 4 ou 5 ou 7. É pá, não sei, mas está a sepidar. Tu o quê? A sepidar. Você não sabe o que é sepidar? O que é que é sepidar? Sepidar é dar a sepira... Dar a sepide. Ah, e o senhor dá sepide? Não, não, eu vendo. 100 horas sem dormir, desafio. 100 horas? Sem dormir. Sim. O senhor já fez? Sim. Oh, YouTube? O quê? Eu acho uma língua. Ah, 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 ah. Aí, quem me dera ter dinheiro para comprar este whisky? Quem lhe dera. Não, é assim, 100 horas não acredito que você esteja 100 horas. Pois não, mano, já estou há 55 anos. Vou pegar lá este corte, o meu cameraman ficou sem bateria na máquina. O senhor já tentou? Para o YouTube? Eu já tentei, não é? Eu não tentei, eu fiz. Para o YouTube? Ah, qual? Para o YouTube? Ainda não havia YouTube, fartava-me aí de fazer... Ah, então e como é que ganhava views? Naquele tempo não se ganhava nada, fazia-se por prazer e por amor. Então passou-se 100 horas sem dormir, ou mais? É, passei lá, sei que passei, olha, é assim, eu podia lhe contar uma história, eu vou dizer, tive numa saída precária de 5 dias, eu não podia dormir, senão ia preso, estava-se a ver. É assim, eu tinha que me entregar, eu não queria dormir, queria aproveitar aquele 6 dias. Aproveitar o tempo? Exatamente. O que o fez, vai? Tive os 6 dias, mas espera aí, mas depois não me entreguei, tive mais uns dias. Não, és os meus. Vamos lá, então está a ver uma história boa, o YouTube. Oi, grande bacana, como é que é? Alô? Está tudo bem ou não? Tudo difícil. Vais a nos divertir aí ou não? Estou a fazer um desafio, 100 horas sem dormir. 100 horas sem dormir. Já passaram 30, queres passar as outras 60 comigo e fazermos um grande desafio? Tenho trabalho para fazer. Não é, porque como tu és rapariga vai dar mais views, eu posso pôr-te na thumbnail e o pessoal fica, ui, uma gaja vai aparecer, deixa-me masturbar. Não é que é? Está tudo bem? Ias caindo, mano, cuidado. Esses calçada, ainda dizem que os calceteiros são os maiores de Portugal. Cortam Netflix, pronto. 100 horas sem dormir, o que é que tu pensas? Easy. Então faz comigo. Bora. Meu senhor, é uma battle freestyle, por favor. Nós estamos aqui, eu estou aqui com o Márcio, a gente não papa, a gente não maia, nós estamos aqui, a gente vai fazer... Ok, agora vais a fazer sexo, porque a gente faz para é sexo. Certo. Fazes quantas vezes sexo por semana? Sete. Eu faço para isso também. 100 horas sem dormir. 100 horas sem dormir? 100 horas. Pode sobreviver assim, é possível ser vivo, estar vivo. O António Zambuz tinha razão, era muito provável não acabar este vídeo vivo. Por isso fiquei até o final, a segunda cena, será que estou vivo, será que estou morto? Até a ver. Pô, eu tenho muito sono, pá. Ah, eu não. Estou a fazer isto há quanto tempo? Dois dias. Já. Diga aí desafios para nós fazermos, eu e o Márcio. Fiquei uns... uns dois dias sem dormir. Mas já estamos a fazer, o que é que este senhor está maluco? Está a alucinar. Ah, eu trabalho, a gente fica... Vocês trabalham no quê? Com São Civil na pintura. Oi, e sabem fazer freestyle? Não. Nem sei o que é que é. Nós estamos aqui com este mano, ele chama-se... Carlos. E não tem mulher, ele é casado. Sim. Já, agora estamos aqui com o nosso mano... Zilton. Não rimou nada. Ah, rimei, rimei, porque é sílaba métrica, Luís de Camões ensinou. Eu não sei, não sei. Eu conheço Luís de Camões? Não, não. Só conheço camarão, pá. Olha, vocês falam português. Parece impossível nesta Lisboa, só estrangeiros. Malte, acho que me vou só sentar numa beca só para descansar. Qualquer coisa não me deixem dormir. E foi assim que eu passei a primeira noite, neste limbo de... Acordado, não acordado, eu posso estar a dormir ou não. Calma, Imagine Dragons, segue o vídeo. Começou em que hora? Começou, adivinho? Em adivinho? Adivinho. Foda-se. Não posso... Pelo meu aspecto? Não, é para isso... O tempo que tu começaste a 100 horas sem dormir, é rosa de quê? Digamos, mais ou menos, né? Mais de que 24 horas. Já passou? 48 horas? Já passou. Sabes com quem é que eu estou a fazer isto? O Diogo Pissarra. Ele está na cidade do Porto a fazer. Ok. Tu achas que ele vai aguentar? Aguentar o quê? O desafio de 100 horas sem dormir. Acho que não. Achas que ele já acabou? Acho que não, acho que ele não vai conseguir. Gostava de saber o que é que se passa com ele. Como é que é, Pedro? Estou aqui no Porto, desafio épico. Não durma 60 horas. Não, isto já não está a fazer muito sentido, pois não? Não. Pois não, pá. Já é o sono. O sono está... O sono. Privei-me de sono. Estou a ficar maluquinho. Sem sono? Sem sono. O senhor também está 80 horas, pá, aí sem dormir? Não 80 horas, mas quase 8 horas. Parece um maluquinho. É, um pouquinho maluquinho. E o senhor? Tudo bem. Temos até um fã, pá. Mas tu és feliz. Eres meu fã. Conhece o seu canal de Pedro Lourenço? Se a sincero, não. Pois. Boa, estou aqui. Sou o Diogo Gregório. Mano, estamos aqui com mais um vídeo introdutório. Vamos aqui todos juntos, prontos para uma nova fase. Pedro Lourenço abriu um canal. E todos nós vamos dar um sub. E vamos apoiá-lo até ao final. Ya. Yo. Já só faltam 5 horas para acabar o desafio. É a minha profissão preferida. Aliás, a minha profissão não. A minha... Como é que eu ia dizer? O meu desporto, pá. Mas senhor, como é que se chama? Nuno Silva. Era isso que eu ia dizer? Mano Silva. Mano. Isto foi boda estranho. Eu acho que estou a ficar boda cansado. Eu acho que estou a começar a alucinar. Olá a todos. Aqui é o irmão do Pedro. Lamento informar, mas o meu irmão faleceu. Brincadeira, malta. Estou vivo, são e salvo. A gente correu perigo. Ai, se correu. Ai, se ele quer meu coração, yeah. Vamos ver lá como é que está o teu coração. A tua mente, está boa ou não? Como é que dá? Dá para continuar? Dá para continuar até o fim. Até o fim? Até o fim. Ok. Brasil versus Portugal. Começa. Como é que vocês dizem bom dia? Bom dia. Bom dia, eu sou brasileiro. Tudo é. Até a maneira de se vestir hoje, se veste com os brasileiros. E a mulher? Quero. Queres jogar PSB então? Não, sem jogar isso aí não. Isto aqui é para um vídeo aí no YouTube, mano. Está tudo mesmo a querer achar tudo aqui no YouTube, mano. 100 horas sem dormir. Já estou há muitas horas sem dormir. Quantas? Já há uns 3 dias. O quê? Não dormes há uns 3 dias? Não. Estás a mentir. Verdade. Então estás connosco. Estás a fazer. Acabar o desafio juntos. É. Diz só tipo aí, mal, estamos bem cansados. Diz só, diz só. Não estamos bem cansados já. Boa de dias que não dormimos. Ué, ué. Diz aí só uma mensagem. Olha, que todos consigam passar um portal das estrelas que chegam até ao céu. A nave e completam as suas estrelas juntamente com os outros. É isso. Está feito. Obrigado. E tu estás vestido de dinossauro porquê? Porque estás a chegar a época. Do quê? Dos primórdios. Os primórdios são os dinossauros. Então, mas... E o que é que tu fazes? Isto fecha? Aham. E o que é que tu fazes? Fazes dança e rapes e... Ui. E o fato também é para a dança? Não. Então, o fato é para o quê? É, é qualquer coisa. É para o estilo. Queres dançar? Ok. Tudo pronto. Já estás. Boa dança. Queres mostrar mais... Um rap. Mostra-nos um rap. É. Eu lembro de lá. Então, você tem que estar filmando todo o tempo para provar a eles... Sim. Sim. Timelapse reino. Ok. Timelapse reino. Fata quantas horas para acabar? Duas. Dois minutos. É verdade. Sim.